Música Boa noite irmãos, paz seja com todos, amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos no capítulo 8 Cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Rica Eu estava saindo de casa, minha filha falou assim Pai, hoje eu vou assistir você por aqui Então tá bom, vou mandar um beijo pra você Um beijo pra Tainá, pra Ana, pra minha esposa que ficou em casa Amém? Romanos no capítulo 8 Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, amém? Encontrou aí? Amém? Glória a Deus Diz assim, portanto agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado e da morte Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra Por essa noite Deus, nós queremos, ó Deus Que o Senhor preparou esse momento O Senhor preparou esse ambiente E nos trouxe até esse lugar Colocou, Senhor, pessoas Posicionadas, ó Pai, através Da internet também nessa noite E nós te agradecemos Porque nós sabemos, ó Deus Que esta palavra O Senhor tem direcionado ela Pra nossa vida nessa noite Eu peço que Através dela O Senhor venha ministrar O Senhor venha nos ensinar Venha nos posicionar Em nome de Jesus Amém e amém Amém? Amém? Vocês estão aí, amém? Fica frio A gente fica mais quietinho também, né? Evita se movimentar Evita falar Mas glória a Deus Que nós estamos aqui Quer dizer Eu tenho meditado um pouco Nesse texto Na verdade Eu gosto muito de Romanos no capítulo 8 Tudo que Paulo vai falando Vai citando ali No capítulo 8 E eu tenho meditado Alguns dias Nesses versículos E eu queria compartilhar Com vocês um pouquinho A respeito disso O Senhor tem falado Comigo a respeito De um espírito De condenação Onde muitas pessoas Vivem aprisionadas Nesse espírito E não tem nada a ver Com salvação Não tem nada a ver Com você frequentar Ou não frequentar Uma igreja Tem a ver Com um estado Em que muitas pessoas Se colocam E que bloqueia A vida dela Impede ela De enxergar O que Deus tem Para elas Impede elas De conseguir Contemplar Tudo que nós Estamos vivendo Como casa Nesses dias Impede As pessoas De contemplar Todo o amor Que Deus tem liberado O Alan falou Agora há pouco Sobre o amor Pastor Marcos Falou sobre o amor E as vezes A gente fica Num estado De condenação Que nós não conseguimos Contemplar E desfrutar disso E Deus Ele quer nos tirar Desse lugar De condenação Na verdade Jesus Já nos removeu Desse lugar E é interessante Que mesmo Deus fazendo Algumas coisas Por nós Muitas vezes Nós insistimos Em voltar A esses lugares Nós insistimos Em voltar A esse lugar De condenação Ao lugar Do medo Nós insistimos Em voltar Ao lugar Da dúvida Da insegurança Nós insistimos Em nos bloquear E permitir Que tudo que Deus Tem falado Tudo que Deus Tem ministrado Num passe De palavras bonitas Que as vezes Nós guardamos E anotamos Mas existem pessoas Que não conseguem Acessar isso E é por isso Que nós Nessa noite Vamos falar Um pouquinho Sobre isso Sobre esse assunto Porque Nós precisamos Entender Que tudo O que Deus Tem falado Para nós Como igreja Está acessível A nós Amém Você já tem Acesso A tudo Que está sendo Liberado Para nós Tudo que Deus Tem falado Tudo que Deus Tem ministrado Está ao nosso Alcance Não é Algo Que você Não tem Como chegar Não é Algo Que você Não consegue Tocar Então nós Precisamos Sair desse Lugar De condenação Para que nós Possamos Acessar A liberdade Que há em Cristo Para que nós Possamos Desfrutar Do amor dele Amém Então quando Paulo Ele começou A escrever Esse texto Ele Ele falou A respeito Da condenação Que nós Estávamos Totalmente Libertos De todo E qualquer Tipo De condenação E essa Palavra Condenação Ela não Significa Simplesmente Alguém Que foi Pego Em algo Errado Foi julgado E foi Condenado A cumprir Uma pena Essa palavra Condenação Ela tem o significado De afastamento De Deus Ou seja Paulo está Falando aqui Para a igreja Paulo está Escrevendo uma Carta A igreja Que estava Em Roma E ele Está falando Que lá Naquele lugar Ainda existiam Pessoas Que não Tinham Acessado Novamente A vida De Deus Estavam Ouvindo Estavam Aprendendo Estavam Participando Das coisas Mas elas Não estavam Acessando Essa vida Por quê? Porque elas Ainda estavam Vivendo Numa Antiga Realidade Que nós Falamos Nós chamamos Do antigo Pacto E elas Viviam Nessa Realidade Onde elas Precisavam Ver Tocar Onde elas Precisavam Estar em Contato Físico Com as Coisas De Deus E sabe Irmãos As coisas De Deus Para nós Hoje Nós não Precisamos Acessar Através De contato Físico Porque nós Já acessamos Todas elas No Espírito Amém Então nós Já acessamos A vida De Deus Através Do Espírito Então eu Não preciso Como os Discípulos Tiveram Essa oportunidade Nós Não Tivemos E nunca Vamos Ter De andar Lado a Lado Com Jesus O Jesus Homem Para eles Era incrível Isso Porém Era limitado Por que Porque as Pessoas Precisavam Ir Até onde Jesus Estava Então elas Precisavam Sair das Casas Dela E ir Na Sinagoga Porque Jesus Ia na Sinagoga Ensinar Elas Precisavam Estar Nos lugares Onde elas Sabiam Que Jesus Ia Passar Você Lembra Da História Do Cego Bartimeu Conhece A História Amém A História Do Cego Bartimeu É Muito Interessante Porque Aquele Homem Ele Não Estava Na Beira Do Caminho Porque Ele Tinha Perdido Tudo E Não Sabia Mais O Que Fazer Se Você For Estudar Um Pouquinho A História Daquele Homem Você Vai Descobrir Que Ele Era De Uma Família Influente Ele Tinha Uma História Mas Ele Entendeu Que Jesus Ia Passar Por Aquele Caminho Então Ele Saiu Da Condição Que Ele Estava Do Ambiente Que Ele Vivia E Ele Se Colocou Naquele Caminho Esperando O dia Em que Jesus Fosse Passar Então Ele Não Estava Ali Por Acaso Não Foi Ah Nossa Jesus Passou Aqui Justo Eu Estava Aqui Não Ele Sabia Conhecedor Da História Ele Sabia Que Jesus Quando Viesse Como Homem Ele Passaria Por Aquele Lugar Para Ir Em Direção A Jerusalém Então Ele Se Posicionou Porque Ele Sabia Que Jesus Era A Solução Para A Vida Dele Isso É Incrível Irmãos Eu Fico Imaginando Aquele Homem Vivendo Dia Após Dia Naquele Lugar Na Beira Do Caminho Esperando O dia Que Jesus Viesse Mas Para mim Para Você Nós Não Precisamos Disso Eu Não Preciso Estar A Beira Do Caminho Para Ter A A Jesus Eu Não Preciso Ir Para Israel Para Ter Acesso A Jesus Eu Não Preciso Nem Estar Dentro De Uma Igreja Evangélica Para Ter A A A Jesus Por Que Porque Jesus Já Foi Tornado O Caminho Acessível Para Mim Através Do Espírito E Hoje Ele Não Se Revele Manifesta Em Coisas E Em Lugares Ele Se Revela E Se Manifesta Em Pessoas Então Tudo Que Eu Preciso De Cristo Eu Já Tenho Acesso Eu Tenho Acesso Porque Ele Se Revela Em Mim Eu Tenho Acesso Porque Ele Se Revela Em Você Para Mim E Essa É Tremendo A Vida No Corpo Por Isso Porque Deus Vai Se Revelando E Se Manifestando Através De Cada Um De Nós Eu Estava Ali Sentado Ouvindo O Alan Ministrando E o Alan Não Tem o Hábito De Enquanto Ele Está Ministrando Adoração Ele Ministrar Também Algumas Coisas Mas Hoje Em Todas As As Etapas As Pausas Ele Foi Ministrando Algo Ele Foi Falando E Eu Estava Sentado Ali Ouvindo Tudo Que Ele Estava Falando E Recebendo Aquilo Porque Sabe Porque Irmãos Porque Tudo Que Está Sendo Liberado Através Da Canção Através De Maneira Que Deus Escolheu Que Se Revelar A Nós Nessa Noite E Ele Está Se Revelando Ele Está Se Manifestando Ele Está Se Dando A Conhecer A Nós Mas Paulo Aqui Está Falando De Um Povo Que Não Conseguia Acessar Isso Que Ainda Precisava Das Coisinhas Tocáveis Que Ainda Precisava Das Regras Dos Rituais Dos Métodos Paulo Estava Dizendo Assim Será Que Vocês Não Conseguem Entender Que Não Existe Mais Nenhuma Condenação Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Vocês Estão Se Condenando Por Coisas Que Jesus Já Te Libertou Vocês Estão Se Culpando Por Situações Em Que Cristo Já Te Libertou E Essa Palavra Serve Para Mim Essa Palavra Serve Para Nós Que Estamos Aqui Quantas E Quantas Situações Na Nossa Vida Nós Nos Tornamos Culpados Porque Nós Escolhemos Ser Culpados Na Sua Vida Acontece Isso Também Ou É Só Na Minha Quantas Vezes Nós Colocamos Um Peso De Culpa Sobre As Nossas Vidas Que Nem Jesus Não Colocou Quantas Vezes Nós Somos Paralisados Em Algumas Situações Na Nossa Vida Que Faz Você Que Remete Você A Uma História Que Você Viveu Lá Trás Quantas Pessoas Que Paralisam Porque Aquela História Aquela Situação Ela Trouxe A sua Memória Algo Ela Renasceu Ela Ativou Novamente Dentro De Você Uma Situação De Trauma Uma Situação De Medo Uma Situação De Rejeição De Humilhação E Aí Você Trava Não Consegue Avançar Sabe Que Isso É Condenação Nós Precisamos Sair Desse Lugar Nós Precisamos Acessar A vida Que Deus Tem Liberado Para Nós Nós Não Podemos Mais Viver Debaixo De Culpa Paulo Disse Nenhuma Condenação A Sabe O que É Nenhuma Significa Que Em Cristo Foi Iniciada Uma Nova História Para mim E Para Você Em Cristo Algo Novo Está Acontecendo Em Nossas Vidas O Senhor Falou Comigo Eu Escrevi Aqui Eu Vou Ler Para Para Não Ficar Errado Um Ambiente De Incredulidade Não É Um Lugar Onde As Pessoas Não Acreditam Vou Repetir Um Ambiente De Incredulidade Não É Um Lugar Onde As Pessoas Não Acreditam E Sim Um Lugar Onde Elas Acreditam Para Si Como Assim Deus O que Significa Isso E O Senhor Falou Que A Incredulidade Que Atua Na Vida De Muitas Pessoas Ela É Se Torna Um Ambiente Onde Tudo Que Você Ouve Passa Pelo Seu Crivo Pessoal Aonde Eu Posso Me Beneficiar Com Isso De Que Forma Isso Vai Resolver Os Meus Problemas Como Essa Palavra Vai Enxugar Minhas Lágrimas Como Isso Que Eu Estou Ouvindo Vai Resolver O Meu Problema Financeiro E Você Sabia Irmão Que Pensar Em Si Se Torna Um Ambiente De Incredulidade Porque O Evangelho Não É Como Você Vai Resolver Os Seus Problemas Porque Os Seus Problemas Já Foram Resolvidos Em Cristo Deus 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 Fala Conosco Para Nos Dar Uma Estratégia De Como Arrumar As Coisas Na Nossa Vida Não Ele Fala Conosco Para Ativar Em Nós A Vida Dele Nós Não Estamos Aqui Porque Nós Temos Problemas Não Resolvidos Que Precisam Ser Resolvidos Do Nosso Jeito Nós Estamos Aqui Porque Nós Cremos Que Deus Está Cuidando Das Nossas Vidas Em Todos Os Detalhes Então É Disso Que Paulo Estava Falando Paulo Estava Falando Assim Olha Pare Rompa Com Esse Lugar De Condenação Aonde Tudo Que Você Está Fazendo É Se Afastar Da Vida Nenhuma Condenação Há Ele Diz Para Os Que Estão Em Cristo Jesus E Ele Continuou Dizendo E Que Não Andam Segundo A Carne O Que Que É Andar Segundo A Carne É O que Acabei De Falar É Você Viver Uma Vida Pautada Em Si Mesmo Nas Suas Opiniões Nas Suas Vontades Nas Suas Experiências Não Não Nessa Nessa Área Que Você Está Falando Eu Tenho Experiência E Eu Sei Que É Diferente Isso É Um Dos Grandes Erros Que Nós Cometemos Eu Lembro Uma Vez Que Eu Estava Participando De Uma Palestra Na Área Empresarial E Eu Estava Com Algumas Pessoas E Terminou A Palestra Eu Estava Conversando Com Uma Dessas Pessoas E Eu Gostei Muito De Tudo Que Foi Falado Tudo Que Estava Sendo Ensinado E Essa Pessoa Falou Eu Já Ouvi Tudo Isso Antes Eu Já Participei De Outras E Falou A Mesma Coisa Eu Não Gosto De Palestra Assim E Aí Eu Virei Para Deixa eu Fazer Uma Pergunta O Que Você Já Aplicou Na Sua Vida Daquilo Que Você Já Ouviu Em Outros Momentos Porque Talvez Se Nós Tivéssemos Aplicado Já Na Nossa Vida Que Nós Ouvimos Lá Trás Nós Não Precisávamos Sentar Para Ouvir As Mesmas Coisas Sim Ou Não Então Se Paulo Está Dizendo A Igreja Que Nós Não Podemos Mais Andar Segundo A Carne É Porque Nós Ainda Temos O Hábito De Andar Segundo A Carne É Porque Ainda Nós Temos Diante Das Situações E Circunstâncias Da Nossa Vida Nós Ainda Tomamos Decisões Pautadas Em Nós Mesmos No Que Nós Queremos Fazer E Todas As Vezes Que Nós Agimos Segundo A Carne Nós Estamos Voltando A Esse Lugar De Condenação E Nós Estamos Voltando A Um Lugar De Afastamento Da Vida Ele Disse Não Andam Mais Segundo A Carne Mas Segundo O Espírito Paulo Falou Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 45 Ele Fala Faz Uma Referência A Respeito Do Primeiro E Do Último Adão E Ele Diz O Primeiro Adão Foi Feito Alma Vivente E O Último Adão Foi Feito Espírito Vivificante Amém O que Ele Estava Dizendo O Adão O Primeiro Adão Ele Recebeu Sopro De Vida Nas Suas Narinas E A Bíblia Fala Que Com Sopro De Vida Ele Se Tornou Uma Alma Vivente Amém O Último Adão Não Teve Sopro Na Narina O Último Adão Foi Gerado No Espírito Então Ao Ser Gerado No Espírito Ele Não Se Tornou Uma Alma Vivente Sim Um Espírito Vivificante Essa palavra Vivificante Na origem Dela Ela Significa Germinar Então Só é Possível Ser Vivificante Se você Nascer De novo Era Era Disso Que Paulo Estava Falando Em 1 Coríntios 15 45 A Respeito De Quem Ele Estava Falando Quem É O Último Adão Cristo Então Ele Estava Falando Assim Que Cristo Se Tornou Um Espírito Vivificante Porque Ele Nasceu Ele Morreu E Ele Nasceu Novamente Ele Ressuscitou Vou colocar a palavra Correta Ele Morreu E Ele Ressuscitou Aquela Semente Foi Colocada Na terra E Ela Germinou Ou Ou seja Ele Vivificou E A Mesma O Mesmo Paulo Ele Também Cita Que Esse Mesmo Espírito Que Vificou A Cristo Ele Também Nos Vivifica Por Que Porque A Vida De Cristo Está Sendo Gerada Em Mim E Em Você Como Uma Semente E Essa Semente Ela Vai Germinando Ela Vai Crescendo Até Ela Amadurecer Então Nesse Processo Aonde Nós Estamos Nos Libertando De Toda Condenação Ao Mesmo Tempo Cristo Está Sendo Formado Em Nós A Vida Dele Começa A Ser Gerada Em Nós A Vida Dele Começa A Fluir Através De Nós É Muito Interessante Quando Você Pega Uma Criança Que Você Tem Convívio Com Ela E Contato Com Ela Todos Os Dias E Você Fica De Repente Um Mês Sem Ver Aquela Criança Um Mês Depois Você Percebe Algumas Mudanças Meu Deus Como Você Cresceu Nesse Um Mês Você Já Percebeu Isso Você Cresceu Tanto Nesse Um Mês O Seu Rosto Mudou Por Que Eu Estou Falando Isso Porque A Nossa Vida Também É Assim É Impossível Que Nós Sejamos Capazes De Perceber O Que Deus Está Fazendo Em Nós De Um Dia Para Outro Mas Quando Nós Olhamos Para Quem Nós Éramos No Passado Nós Conseguimos Ver Realmente Como A Vida Dele Está Sendo Formada E Gerada Em Nós Como As Coisas Estão Mudando Como Ele Está Mudando A Nossa Vida Por Completo Alguns Anos Atrás Quando Uma Pessoa Vinha Do Mundão E Ela Vinha Para Igreja Passava Algum Tempo Nós Fávamos Nossa Aceitou Foi Foi Para Igreja Que Olha Sua Fisionomia Mudou Você Lembra Diz O Seu Semblante Está Diferente Isso Realmente Acontece Sim ou Não Mas a Mudança De Semblante Não É Muito Importante Para Aquilo Que Deus Está Fazendo Porque Porque a Verdadeira Mudança Ela Está Acontecendo Aqui É Dentro De Nós Não É O Sopro Nas Narinas É A Vida No Espírito Não É O Bonequinho De Barro Que Começou A Respirar É O Filho De Deus Que Começou A Viver E Habitar Em Nós É Muito Diferente Por Isso Que Nós Não Podemos Mais Viver Segundo Uma Perspectiva Natural Por Isso Que Nós Não Podemos Mais Estabelecer A Nossa Vida A Partir De Planejamentos Que Você Fez Há Trinta Anos Atrás Até Porque Eu Acredito Sem Medo De Errar Que Nenhum De Nós Deve Ter Planejado Há Dez Vinte Anos Atrás Está Vivendo O Que Está Vivendo Hoje Você Planejou Falar A Minha Vida Está Eu Não Errei Em Nada Eu Já Fiz Tanto Papelzinho De Projeto De Vida Na Virada De Ano Irmãos Passava Dois Três Meses Eu Não Dava Conta Nem De Lembrar O Que Estava Escrito Quanto Mais Saber Se Aconteceu Ou Não Sabe Por Porque Porque Os Nossos Planos São Tão Pequenas Os Nossos Projetos Pessoais Eles Se Tornam Tão Insignificantes Quando Nós Acessamos A Plenitude De Vida Que Ele Tem Quando Éramos Criança Nós Queríamos Eu Lembro Quando Eu Era Criança O Eu Mais Queria Era Completar Meus Dezoito Anos Logo Para Tirar Habilitação E Começar A Dirigir E Hoje Passaram Alguns Anos Tem Dia Que Eu Não Quero Nem Chegar Perto Do Carro Que Dirigir Cansa Isso 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 Tão Pequeno Nós Temos Uma Cidade Para Transformar Uma Nação Para Transformar E E As As Vezes Somos Limitados A Pensar Em Coisinhas Tão Pequenas Que Agradam O Nosso Ego O Nosso Bem Estar Mas Que Não Mudam A História Da Nossa Nação Quando Nós Acessamos Essa Vida Já Não É Mais Possível Você Continuar Vivendo De Uma Maneira Individual Eu Não Consigo Acreditar E Imaginar Uma Pessoa Que Diz Ter Acessado A Vida De Deus Que Consegue Viver Isso Individualmente É Impossível Porque A Vida Dele Ela Não Se Limita A Uma Caixinha Fechada Alguns Dias Atrás Eu Estava Pensando A Respeito De Uma Um Paralelo Entre Rios E Represas E Eu Comecei A Escrever Algumas Coisas Eu Gosto Muito De Anotando Algumas Coisas E O Senhor Começou A Falar Que Uma Represa Ela Só Tem Alimentação Vertical Ela 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 Recebe Do Alto E Só Dá Para O Alto Sabia disso A Água Da Represa Vem Da Chuva E Aí O Sol Vem Evapora A Água De Volta Chove De Novo Sobe De Novo Quantas E Quantas Pessoas Vivem Nessa Perspectiva Vertical E O Senhor Falou Comigo Assim Olha Observe Uma Represa Ao Redor Dela Tem Verde E Aquele Verde Está Sendo Alimentado Pelas Águas Da Represa Mas Uma Represa Só Alimenta Lugares Onde Ela Tem Acesso Quantas E Quantas Pessoas Só São Capazes De Dar Aonde Elas Podem Tocar Aonde Elas Podem Ter De Volta Agora Um Rio Não Um Rio Ele Não Recebe Só O Que Vem Do Alto Porque A Água Que Está Aqui Hoje Daqui Um Minuto Já Não Está Mais E Já Tem Outra No Lugar Por Isso Que Jesus Ele Disse Para Aquela Mulher Que Do Interior Dela Fluiriam Rios De Águas Vivas Ele Estava Dizendo Você Vai Começar A Receber Na Vertical E Na Horizontal Porque Você Também Vai Dar Na Vertical E Na Horizontal Um Rio Na Beira Desse Rio Também Tem Tem Verde Mas A Água Que Regou Aquele Verde Ela Não Vê A Colheita E Assim Somos Nós Nós Não Precisamos Ver A Colheita Onde Nós Semeamos Nós Não Precisamos Ficar Parados Esperando O Benefício Daquilo Que Nós Estamos Dando Tudo Isso Faz Parte Dessa Nova Vida Que Deus Nos Dá Tudo Isso Faz Parte Desse Ambiente Onde Ele Vai Nos Tirando De Um Lugar Onde A Condenação Impera E Você Não Consegue Acessar Nada Você Não Consegue Se Dispor A Nada Você Não Consegue Abrir O Seu Coração Para Ninguém Porque Onde Tem Condenação É Porta Fechada Onde É Lugar De Pessoas Condenadas Na Prisão Quando A Sua Vida Está Trancada É Porque Existe Condenação Todo Condenado É Tirado Do Seu Convívio Natural E Pessoas Que Vivem Debaixo De Um Espírito De Condenação Também São Tiradas E Elas Vivem O Seu Mundinho Fechado Elas Vivem Se Escondendo Se Esquivando Se Protegendo Tem Sempre Uma Resposta Na Ponta Da Língua Tem Sempre Um Argumento Bom Mas Deus Nos Tira Desse Lugar Por Intermédio De Quem De Cristo A Palavra De Deus Fala No Evangelho De João Que Nós Conheceríamos A Verdade E A Verdade Nos Libertaria A Partir Do Momento Que Nós Temos Acesso A Verdade Nós Precisamos Nos Libertar Da Condenação A Verdade Nos Tira Desse Lugar Livro De Atos Fala Um Dia Que Paulo E Silas Eles Foram Presos Colocados Entro De Uma Sela Na Verdade Não Era Uma Sela Era Uma Espécie De Um Calabouço Onde Eles Foram Amarrados Onde Eles Ficaram Ali E A Bíblia Fala Que Perto Da Meia Noite Eles Começaram A Cantar Eles Começaram A Adorar Só Que A Bíblia Não Fala Que Eles Começaram A Cantar Para As Cadeias Quebrarem As Vezes As Pessoas Pensam Assim Não Eu Vou Começar A Orar Mais Eu Vou Começar A Adorar Porque Assim As Cadeias Vão Quebrar Não Paulo e Silas Não Começaram A Orar Não Começaram A Cantar Porque Eles Queriam Ver As Ruínas Daquela Prisão Eles Começaram A Cantar E Eles Começaram A Adorar Porque Eles Estavam Com Os Pés E As Mãos Amarradas Mas Eles Eram Livres A Verdadeira Liberdade Não Está Condicionada A Sua Situação Física Geográfica Tanto Tanto Que Se você Lê Na Bíblia Você Vai Ver Que As Portas Daquela Prisão Se Abriram Que As Cadeias Se Romperam E Eles Não Saíram Correndo Você Já Imaginou Irmão Você Está Num Lugar Trancado Num Quarto Fechado E Aí Você Começa A Orar E De Repente As Paredes Aquele Quarto Começa A Ruir E Abre Um Buraco No Meio Daquela Parede Qual Que É Primeiro Pensamento De Uma Mente Carnal Deus Ouviu Minha Oração E Me Livrou Da Prisão Mas Paulo Não Estava Preso Paulo Era Livre Ele Entendia Que Em Qualquer Lugar Que Deus Levasse Ele Existia Um Propósito Que Precisava Se Cumprir E Naquela Prisão Existia Uma Família Que Precisava Ser Alcançada Por Isso Que Ele Estava Lá Ele Não Estava Lá Para Provar Que Deus Responde A Oração E Quebra Correntes Ele Não Precisava De Correntes Quebradas Tanto 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 Que Uma Das Cartas Dele Ele Escreve Ele Diz Assim Eu Estou Aqui Preso E É Melhor Que Eu Esteja Escrevendo Tudo Isso Enquanto Eu Estou Em Uma Prisão Porque Enquanto Eu Estou Aqui Na Prisão Ninguém Vai Poder Vim Me Prender Por Aquilo Que Estou Escrevendo Olha Que Interessante É Bom Que Estou Preso Porque Eu Estou Será Que Isso Irmão Não É Um Pouco Parecido Com Aquele Discurso Que Jesus Disse Assim Eu Estou Indo Para Cruz Eu Vou Morrer Mas Não São Vocês Que Vão Me Matar Porque Eu Já Me Entreguei Então Quando Paulo Fala Que Nenhuma Condenação Há Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Ele Estava Dizendo Assim Por Favor Entendam Saiam Desse Lugar Que Te Aprisiona E Viva A Verdadeira Liberdade Que Há Em Cristo Independente Da Sua Situação Geográfica Independente Se Você Tem Mãos E Pés Amarrados Ou Não Independente Se Você Tem Dinheiro Na Conta Ou Não Independente Se Você Está Trabalhando Ou Está Desempregado Não Importa Sua Condição Atual Porque Ele Já Tem Todas As Coisas Definidas Nele Mesmo Diz Que Paulo Estava Falando Ele Já Conhece O Final Paulo Diz Eu Prossigo Para O Alvo Que Ele Estava Dizendo Eu Tenho Um Objetivo E Eu Já Acessei Esse Alvo Esse Lugar Já Está Acessível Para Mim Eu Não Cheguei Lá Mas Eu Já Conheço Eu Não Pisei Lá Ainda Fisicamente Mas Eu Já Estive Lá No Espírito Então Nada Das Coisas Naturais E Momentâneas Podem Definir Em Quem Eu Sou Hoje Porque Quem Eu Sou É Definido Nele Não Nas Coisas Você Consegue Entender Isso Irmão Quantas E quantas Pessoas Aprisionadas Em Si Mesmas Deus 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 Está Está Liberando A Sua Plenitude De Graça De Amor Em Nós E Nós Às Vezes Querendo Gotinhas Pessoas Nós Não Precisamos Mais De Gotinhas De Água Para Molhar Nosso Lábio Porque Existe Um Rio Fluindo De Dentro De Nós E Esse Rio Já Está Acessível A Mim E A Você Agora Que Nessa Noite Todo Peso De Condenação Venha Sair Das Nossas Vidas Que Nessa Noite Toda e Qualquer Inclinação As Coisas Da Carne Venham Ser Removidas Porque Há Uma Vida Que Precisa Ser Liberada Precisa Ser Manifesta Em Mim E Em Você Cristo Já Fez Todas As Coisas Deus Mas Por Que Eu Estou Passando Isso Para De Perguntar Por Que Para De Se Paralisar No Hoje No Agora Uma Das Coisas Que Eu Tenho Aprendido Nesses Dias É Nunca Definir A Minha Vida Por Aquilo Que Está Acontecendo Agora Porque Nós Já Temos Acesso Ao Futuro Nós Já Temos Acesso As Coisas Que Vão Acontecer Nós Não Estamos Vivendo Para Nós Mesmos Agora Talvez Uma Das Grandes Crises Que Nós Estamos Vivendo Hoje É Porque No Passado Muitas E Muitas Pessoas Viveram Só Para Sua Geração O discurso De Que Jesus Está Voltando Fez Com Que As Pessoas Condicionassem A Sua Mente Só Para Elas Mesmas E Agora E Hoje Nós Estamos Voltando Como Igreja A Ter Uma Visão Daquilo Que Deus Quer Fazer E Hoje Nós Estamos Voltando Como Igreja A Acessar Alguns Lugares Que Há Anos Foram Esquecidos O Senhor Fala Que A Igreja É O Corpo De Cristo Amém Aí Nós Falamos Assim Jesus Se Mova Na Política Jesus Se Mova Na Cultura Mas A Igreja Não Está Lá Aí Eu Te Pergunto Como A Cabeça Vai Se Mover No Lugar O O Corpo Não Está Agora E Como Nós Vamos Estar Lá Se Nós Passamos A Vida Inteira Ouvindo Que Lá Não É Lugar Da Igreja Não É Verdade Não Esse Lugar É Do Diabo O Diabo Não Tem Lugar Sabe Como Sendo Livres Da Condenação Porque Aí Nós Conseguimos Como Igreja Acessar Áreas Da Cultura Áreas Da Educação Áreas Da Política Sem Condenação Puxa Será Que É De Deus Ou Não É De Deus É O Lugar O O O Corpo Tem Que Está Aonde O Corpo Se Fizer Presente O Cabeça Vai Se Manifestar Então Se É Na Política Então O Corpo Vai Estar Na Política Se É Na Educação Então O Corpo Vai Estar Na Educação Se É Na Cultura Se É No Esporte Então O Corpo Vai Estar Lá Porque Onde O Corpo Tiver Cristo Vai Se Manifestar Amém Então Nós Vamos Sendo Livres Vamos Voltando A Nossa Condição De Governo Você Foi Chamado Para Governar Amém Você Precisa Acreditar Nisso Você Precisa Se Posicionar Nisso Em nome De Jesus Amém Fica De Pé No Seu Lugar Amém Amém